Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. A Federação Turca suspende o presidente de Ankaragoku vitaliciamente. O Conselho Disciplinar do Futebol decidiu punir Faruq Kouka com uma suspensão de 5 anos, que se torna permanente após 3 anos. A Federação Turca de Futebol, TFF, decidiu esta quinta-feira desqualificar Faruq Kouka, presidente do Ankaragoku, para a vida toda de participar em qualquer atividade relacionada com o futebol, que agrediu o árbitro na passada segunda-feira. O Conselho Disciplinar do Futebol decidiu punir Kouka com uma suspensão de 5 anos, medida que uma vez superior a 3 anos torna-se permanente, anunciou a TFF em comunicado. Faruq Kouka está em prisão preventiva desde terça-feira por ter dado um soco no árbitro Alil Mutemoler no final do jogo do Ankaragoku frente ao Risespor, 1 a 1, no estádio deste, em Ankara, na passada segunda-feira. O caso causou um enorme escândalo na Turquia, por mostrar, na opinião de muitos especialistas, a falta de respeito pelos árbitros e o sentimento de impunidade que pessoas como Kouka, empresário e ex-deputado do Partido no Poder, o islamista AKP, ter. A TFF também impôs ao Ankaragoku, cujos adeptos invadiram o relvado e se juntaram ao ataque a moler, uma multa de 2 milhões de liras, cerca de 65 mil euros, e a equipa deve disputar os próximos 5 jogos da competição em casa sem espectadores. Além de Kouka, 4 dirigentes de clubes foram repreendidos e 2 deles receberam multas e suspensões de 45 a 75 dias, enquanto dois funcionários que aderiram ao ataque também serão suspensos para sempre. Na primeira reação, a TFF suspendeu os jogos de todas as ligas de futebol do país, mas as competições serão retomadas na próxima terça-feira. Moller, que sofreu um hematoma sob o olho esquerdo devido ao soco de Kouka, recebeu alta do hospital na quarta-feira e, segundo a Federação, deve continuar atuando com o Arbitrum. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.